Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um exercício olímpico, torneio de Harvard, o MIT, uma belíssima questão, uma belíssima questão envolvendo logaritmos. Tá? Galera, presta atenção, sejam A, B e C números reais positivos, tais que log de B na base A, mais log de C na base B, mais log de A na base C, igual a zero. Ele pede para calcular esse log elevado ao cubo, mais esse log elevado ao cubo, mais esse log elevado ao cubo. Rapaziada, presta atenção, o pessoal que vai fazer é picar em naval, principalmente. Ah, mas não cai log. Não, não cai log. Mas, existe uma relação aqui importantíssima, que é o seguinte, Quando você tem a soma de três números reais, dando zero, tá? Isso significa que o A ao cubo, mais B ao cubo, mais C ao cubo, Isso é igual a três A, B, C. Bom, eu já demonstrei isso no canal algumas vezes, mas não tem problema, a gente demonstra aqui mais uma vez. Olha só, com partido A mais B, igual a menos C, tá? Elevando os dois membros ao cubo, eu vou ter exatamente o seguinte, ó. A mais B ao cubo, igual a menos C ao cubo. Elevei os dois membros da equação ao cubo. Agora, eu vou desenvolver esse produto notável, super conhecido o nosso. A ao cubo, mais 3A ao quadrado, B, mais 3AB ao quadrado, mais B ao cubo. Isso é igual a menos C ao cubo. Molinho demonstrar isso. Olha só, A ao cubo, mais B ao cubo, mais C ao cubo. Vou passar esses dois termos para o segundo membro. Certo? Muito bem. Passando para o segundo membro, eu vou colocar o menos 3AB em evidência. Então, isso vai dar aqui, ó, A mais B. Acontece que A mais B é menos C. Então, está demonstrado o que nós queríamos. A3 mais B3 mais C3 é o nosso, menos, vai dar mais, 3AB, C. Joia? Tranquilo, né? Demonstração fácil, irmão. Agora, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar no seguinte fato. Esse log, vou chamar de X, tá? Aqui, para não confundir. Esse log de B na base A, eu vou chamar de X. Tá? Esse log de C na base B, eu vou chamar de Y. E esse log de A na base C, eu vou chamar de Z. Beleza? Muito bem. Então, vejamos o seguinte. O que nós temos aqui, que é dado do problema? X mais Y mais E é zero. Se X mais Y mais E vale zero, então, isso aqui é o X3, X³, mais Y³, mais Z³. E isso, nós acabamos de demonstrar que dá 3AB, só que é 3XY. E isso, beleza? Então, vamos vir aqui, vamos para cá, olha o que ele quer. Log de B na base A elevado ao cubo, que é o nosso X, mais... Se liga aí, galera. Log de C na base B, que é o Y³. Mais o log de A na base C³. Isso é o que ele quer. Mas isso é 3XY. Então, isso é 3... Vou seguir aqui embaixo, olha. É 3 vezes o X, que é log de B na base A, vezes o Y, que é log de C na base B, vezes o Z, que é log de C na base A. Veja que questão bonita, pessoal. Veja que questão sensacional. Fazendo uma mudança de variável, isso é log de B na base 10 sobre log de A na base 10. Fazendo a mudança de base. Logaritmo de B na base 10, log de A na base 10. Vezes log de C na base 10 sobre... Mudei a base. Log de B na base 10. Vezes log de C... Perdão, aqui é A, né? É log de A... Na base C. Tá? Então, mudando a base, log de A... Sobre log de C. Olha que maravilha, ó. Log de B, eu simplifico com log de B. Log de A, eu simplifico com log de A. E log de C, eu simplifico com log de C. Então, isso dá 3 vezes 1. Ou seja, o que ele quer aí é... Essa soma, o cubo, né? Cubo mais o cubo mais o cubo. Quanto vai dar isso? Vai dar 3. Tá legal? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. Não esqueça de deixar os seus comentários, né? Se você não é assinante do canal, dá essa força pra gente. Assina o nosso canal. Ativa o sininho. Tá bom? Não esquecer da 4ª Militar, né? Canal pra vencer lá do meu amigo Alessandro Lima. Tá? E, mais uma vez, anunciando pra vocês que vão fazer próprias escolas militares. Ó. Fundamentos da Áusbra, do Rodrigo Cesar. Grande amigo. Grande professor. Livro fundamental para Epicar. E Colégio Naval. Outras escolas militares também. E pra amantes, né? Professores e amantes da matemática. Você consegue esse livro lá na mesma loja. O Eclep. A loja que fez o nosso livro. Do Coelho. E uma participaçãozinha minha. Tá bom? Grande. Gente, um grande abraço pra vocês. Até o nosso próximo vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. E tenham curtido aí o nosso vídeo. Tá? Compartilhando. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.